Que meu marido foi buscar aquele campeonato para dentro do Zé do Cinejóra do Coteco de São José do Anjão. É o caso! Parece que só tá fechado, mas eu sei que eu sou um bom caralho. Eu não vou me parar, senhor, eu tenho que ser coisa que eu tenho, eu tenho que ser coisa que eu tenho. Você vai casar minha, mas eu tenho que ficar pra minha filha, que eu não vou fazer de receita? Mas como é que eu não acredito? Mas ela tava descendo muito com a sua filha, eu pensei, vai, vai tirar pra minha filha, vou te ensinar no meu chão. Olha onde ela? Meu Deus, eu não acredito. É a sua filha, é a sua filha, é a sua filha. Fala que não vai ganhar nada, não fala que não vai ganhar nada. Nossa, quando ela tem meu filho, você com todo respeito que eu tava desafiado, mesmo há um tempo de mim. É mentira! É, você não faz um banhinho! Fala a boca, essa daqui, eu não vou. É a sua filha, ela vai ganhar. Isso mesmo, pai, não deixe parar. Ela só quer dançar aqui. Essa é a sua filha, ela vai ganhar nada. É mentira, pessoal! Olha isso! Parece um belo de briga! Para de chorar, menina! Você é muito feia! Você é uma mentira! Tua faladinha, ela só se se incomodou, porque... Vamos acabar com a barulheira, caso doido! Então vem, vem cá! Cadê o Zé Dobrejó? Arraste aqui, você tem que ganhar! Silêncio! Começando o passamento. Zé Dobrejó! É Dobrejó, seu padre, é Dobrejó! Se eu aceito a chiquinha como seu mui, eu não sei, tá? É, tipo, sabe, seu padre? É que não tem outro jeito, então eu tenho que aceitar mesmo que eu entendo. E você, filhinha? Você e o Zé Dobrejó com o seu marido? É claro que sim, para a ura! Cada noite é assim, mas não puja até o quarto. Eu acabo de dois até o casado. Amém, seu padre, amém! Não chora não, minha filha! Depois do ensino de você, comece uma sobra! Silêncio! Aí vai estaria no passamento! Então, dona chiquinha, se eu aceito o Zé Dobrejó... É com o Zé Dobrejó! Seu marido não tem ganha de verdade, ela está curtindo a pobreza e não fez o Zé Dobrejó! É... Claro que sim, seu padre não vai, ó, pra quê? Aonde foi sua luz? E você vai do Zé Dobrejó? É Dobrejó, seu padre, é Dobrejó! Dobrejó! Então, você vai tentar conseguir o seu mui, eu não vai! Vamos! Vai botar aqui, vai botar aqui, ó! Que bom, meu Deus! Vai, eu tenho que deixar o Zé Dobrejó, seu padre! Não sai do Zé Dobrejó! Não sai do Zé Dobrejó! Vai, eu tenho que deixar o Zé Dobrejó! Vai, eu tenho que deixar o Zé Dobrejó! Vai, eu tenho que deixar o Zé Dobrejó! Eu não quero fazer essa coisa aí! Vai, meu Deus! E o Zé Dobrejó, se você se coloca! Ui! É, se não tem outro Zé Dobrejó, então é um caso, né? Que bom, seu corpo! Então, sabe? Vocês dois são casados e até que a morte é por exemplo E3! Não, não! Não sai do Zé Dobrejó! Reconhece o nosso Zé Dobrejó, seu corpo! Nós somos o Zé Dobrejó! Isso éimos! Não sai do Zé Dobrejó, seu corpo! A gente tem outro Zé Dobrejó! Será que vocês têm outro Zé Dobrejó? Não sai do Zé Dobrejó! Não sai do Zé Dobrejó? Não sai do Zé Dobrejó! O que é escuro já está bem, eu só queria tomar o seu marido. Oh! Obrei! Vê que já tem coisa! Ah! Mas eu nem estava olhando para o seu marido. Estão... Estão comigo, amor! E agora é o meu confusinho de arrasado. Vamos fazer o que você está, né? Vamos embora lá, pessoal! Vamos ao mundo dançando! Uh! Uh! Muito obrigado! Uh! Uh! Olá, sinüş. Don't you dare! Viva! 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 Ok, se você desespera na casa, s represents consigo? He é cheσηo em todos os lugares! Uuuh! Tchau, tchau, tchau! Mestre! Mestre! Tchau, tchau! Obrigado por assistir.